É isso aí, esse é o famoso esgoto, o famoso lago de lama na avenida principal do Jardim Botânico e ninguém tem uma providência, onde está a administração do Jardim Botânico e vamos mostrar mais pra você aqui, o negócio tá feio, isso aqui os moradores não aguentam, os comerciantes não aguentam é isso aí ó, córguio de lama diretamente aqui na avenida comercial do Jardim Botânico isso já tem gente, não é de hoje nem de ontem não, isso já tem, é dias já foi comunicado a administração do Jardim Botânico, todas as autoridades e nada, tá aqui ó verdadeiramente um ninho de lava de mosquitos da dengue depois as pessoas estão aí infectadas com o vírus da dengue e não sabem o que está acontecendo é irresponsabilidade das autoridades públicas aqui do Jardim Botânico né, que é a administração e os outros órgãos de vigilância também é isso aqui ó, olha a situação disto aqui, é muito séria não dá pra acreditar que isso aqui existe no Jardim Botânico né, que usa o nome de um local, um parque de ambiente muito importante para todos e sendo aqui jogado as traças é o Jardim Botânico, é isso aí quando eu tô te dar pra acreditar que eu tô te dar pra acreditar que ali eu tô me